E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock aí galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game Ratchet & Clank 2 E bom pessoal, vamos aqui, a gente tá indo pro Mactar Resort Tá, a gente tem que encontrar um caminho para... a gente tem que encontrar o ladrão lá, que roubar aquela experiência do tiozinho de cabelo branco E tem que ganhar na arena de batalha, beleza? Vamos lá Vai dar certo Enquanto isso, em Megalópolis Sim, posso te ajudar? Eu disse E alguém sequestrou o Clank Vamos indo Tá Tá, por que que a gente vai ter que... a nave aqui, né? Mas tudo bem Tá, vamos lá Tá, vamos lá E aí Quem é... quem quer que tá atirando no Ratchet? Pra comer chuconvença Apenas Pronto Eu só coloquei o Raritanium O Raritanium Pode ser usado por upgrade de nave Tá, entendi. Então o Raritanium pode ser vendido e trocado por melhorias na nave. E eu achando que o Ratchet ia tranquilo de boa pro outro planeta, mas aí ele tá dando uma de Star Wars aqui. E brigando com as naves. Acertou. Eu não tô ouvindo direito. Ah tá, agora eu vi que no mapa já aparece. Eu nem tinha prestado atenção nisso. Oi? Oi. Tá, mais naves inimigas. Aqui, lá. Explode, treco. Explode. Explode. Quem quer? Quem quer que tá atirando aqui no mim ainda? Bande inútil explode. Ah, tem uns inútil por aqui. É, por ali. Foi. Tá, tem mais um inútil. Beleza. Então vamos lá. Agora sim a gente vai pro planeta Maktar. Pra Nébula de Maktar. Melhor que sim, né? Vamos lá pro resort. Tá. 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 A gente tem duas coisas pra fazer. A gente tem que encontrar um caminho até o... O bandido lá, né? E tem que ganhar na arena. Ahn... Tá. E é... Tá. Eu acho que eu vou aqui primeiro. A gente pode... Bem que por enquanto eu acho que... Ainda não. Porque a gente tá com bem pouco... Parafuso ali. Ao menos por enquanto. E no caso... Eu colocar a arma certa vai ajudar. Tá. Tá. Ahn... Tá indo nessa direção aqui. A gente vai... Tá. Eu vou nessa direção aqui primeiro. É... Eu vou... Troca também. Sim, tá, o treco não tá nem selecionado o gadget que eu comprei, tá, 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 tá. Eu vou conseguir colocar onde que eu quero, peraí, esse aqui pode vir pra cá, e a gente pode fazer então aqui. Tá, esse robôzinho ali, ele não é inimigo, tá, a gente pode... Tá, entendi. Aí, a gente consegue passar assim. Tá, e agora? Esse bando de robô inútil aqui, deixa eu me atrapalhar. Tá, deixa eu tentar... Não, não é esse, é esse aqui, hein? Deixa eu ver. Tá, não é assim. Hum... Tá, eu vou trazer isso dali e eu acho que vai dar certo. Não, não. Tá, quase que morro tentando derrotar aquele bicho ali. Um... Tá, não. Tchau. 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 Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou subir aqui, ó. Primeiro. Ah, tá. Entendi. Mais ou menos, na real, né? Eu acho que... Acho que eu tenho que vir aqui e pegar esse robô. Vou colocar ele nessa direção aqui, ó. Isso. O robô vai me ajudar? Vai colaborar comigo? É. Tem que ir, trouxa. Do outro lado. Não. Aí. Agora ele fez o serviço dele. Só tinha um serviço pra fazer porque ele não podia fazer o treco direito, não é mesmo? O jogo, deixa eu selecionar o treco direito. Colabora comigo. Tem que tomar cuidado aqui porque, no caso, eu tô quase morrendo, né? Tá... Eu devo ter que buscar outra bola. Isso. Nha... Tá, eu acho que vai dar certo. Tá, eu acho que vai dar certo. Tá, eu vou deixar ali. Ela vai explodir. Então, eu vou ter que esperar um pouquinho. Isso. E... Calma aí. Tá, tem algum inimigo aqui? Acho que não. É... Deixa eu me dar alguma coisa pra eu recuperar o meu HP. É... Pra cá. Pronto. o mesmo esquema lá atrás de lá de trás não tá eu tenho que meio que adivinhar a hora que ele tá vai explodir mais ou menos né ainda não e aí 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 e também não o jogo como que eu vou fazer isso em e aí 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 o jogo não tá afim de explodir essa bomba ali não o tempo que eu tô aqui era pra ter explodido né não e aí 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 e também não é assim Isso, entendi Agora vai dar certo Não, um pouquinho mais pra trás Não Aí Foi Quem mais vai faltar agora? Eu vou ter que acabar com Vou acabar com isso aqui primeiro Pronto Agora a gente vai A gente vai trocar aqui, né? Não Isso A gente vem desse lado aqui, ó Acho que é assim Não Um pouquinho mais pra trás Vamos ver Isso Aí, até que enfim Eu vou trocar aqui Calma aí Tá Tá O que que eu vim fazer aqui, então? Tá, não faço a menor ideia do que que eu vim fazer ali Eu voltei pro início Tá Vou fingir que eu entendi Porque que eu voltei pro início E vamos continuando Tá, vamos pra esse lado aqui, então Porque ali Tá Calma aí Era pra ter alguma coisa ali Talvez Algum parafuso Vou olhar direito Calma aí Pra cá É Era pra ter alguma coisa aqui Tá Tá O jogo Por que que eu vim aqui Sendo que não tem nada aqui Vou subir aqui Vou subir aqui Só pra ter uma visão um pouquinho melhor Tá Ali em cima não tem nada Ali também não E é Tá, não faço a menor ideia do porquê eu vim aqui Talvez tenha sido só pra liberar algum caminho mesmo Não sei Calma, calma Ah tá Esquece Agora que eu ouvi a mensagem ali Mandando sabotar o A nave ali Tá certo Vamos achar Onde que tá esses transponders aí Tá Um Dois Três Tá Eu acho que É aquilo ali Tá Vamos lá Não Para uma mapa Pressa select Ou Seria Eu acho que seria Isso aqui É Ah Gente Não Não Tá Não 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 morre bicho tá a gente pode vir pra esse lado aqui e isso é transmitir with the bolt crank press square to attach your wrench then walk around the platform e the exposed rods to destroy the towers a beleza tá foi primeiro que foi a gente pode vir para essa direção aqui acho que sim talvez eu morra ou não tá entendi como que é que eu vou destruir cada um desses transponder por isso aí a gente pode vir nessa direção aqui então tá pronto eu tenho que ir naquela direção ó e aí e morreu e agora ele girou a gente tem que expor aquelas artes ali aí ela vai fazer cabum tá deixa eu ver aqui e no mapa não mostra se tem alguma uma caixa para recuperar hp então eu vim aqui nessa não prega e aí e vamos de novo e é da onde que eu tava Tá, eu vou seguir pra essa direção aqui, ó Deixa eu ver se eu vim aqui já Não, é que eu já vim Na outra direção, então Eu vim aqui? Não, exatamente Calma aí Ah, tá, eu tenho que vim Pra cá Pra cá Tá, não era bem aqui que eu devia vim? Ah, tá, eu tenho que vim Ah, calma aí Ah, tá, eu acho que eu tô no lugar certo Isso, tô Já viu o parafuso ali que a gente tem que brincar com ele Foi? Foi, né? Gira, 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 gira Vamos voltar Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Aí Tá, faltou três Ah, tá Eu tenho que ir naquela direção Ali? Não Eu tenho que ir naquela direção Ah, tá Onde que é aquele Ativa Ah, não é ali Não é ali Não é ali E Tá, eu vou vim nessa direção aqui Tá, eu vou vim nessa direção Ah, tem um aqui Que eu tenho que descobrir Tá, entendi mais ou menos como que eu vou subir nele Ah, tá Eu venho pra cá nessa direção então Ah, onde que é que sobe? Calma, não é aqui Ah É ali, ó Saco Tá, vamos lá Tá, vamos de novo Dessa vez vai dar certo E eu tenho que tomar cuidado pra não morrer de novo Agora que eu entendi como que é que funciona o esquema vai dar certo Ah, tá Eu preciso ignorar esses bichos ali A gente pode acabar só com esse ali Girando, 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 girando Aí a gente volta, volta, volta A gente explode aqui Isso Próximo tá Nessa direção ali Não É, se bem que tem um aqui, né Só que Eu vou vim aqui E aí E aí Acá Isso Tá ali, ó Vai dar certo Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá Agora eu tenho que achar o negócio de recuperar HP aqui O que é que ele tá Ah, não Não Vaza Ô, bicho inútil Vaza Ah, tem um aqui, ó Que a gente pode acabar logo Tá Tá Voltou dois novamente Tá Onde que tá Tá Essa ali já foi Ali, ó Eu tô Aqui Aí eu Tá Eu sigo naquela direção ali Eu tenho que achar o lugar de subir agora, né Que no caso não é aqui Vem pra cá Isso Deixa eu tentar um negócio aqui Talvez não dê certo Minha Ah, não vai rolar porque Porque não vai rolar Isso Falta só um E esse um Tá do outro lado A gente pode Não sei Eu vou achar Eu vou descer aqui A gente pode ir naquela direção ali Eu acho que a gente vai tá indo pro lugar certo Isso Espera o HP aqui, ó Ah, não é aqui Calma aí Onde que eu subo Onde que eu vou subir Achei Pss 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 Esse ali foi Ahn Tá Eu acho que É Justamente ali Deu certo Quase que eu caio ali Quase que eu caio ali Completamos a missão Good work, meu boy Você está provando Deu ser Invaluável Deu esse Underwear Anywho É parece que o Thief É agora Onde a proteção Deu Os For Lest Mas Eu acho que Eu encontrei Para você Para insinuar O seu Operação É É DANGEROUS? Não, não, não É Bom, É A O que será Sim É Bom Mas � 끣 Senn Gost DER 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 L DER DEN Big sales. Oh, yeah, yeah, I also make these two gloves for all the guys. So if you've got what it takes, use this temporary membership to enter the most grueling hoverbike race in the galaxy. Win it and become one of us. Desert Riders, the number one leisure choice of thugs for less. Desert Riders all use Megacorp bikes, so I just had to pull a few strings. Contract me as soon as you get more indignation. Fizz Widget, out. Okay, so we have another place where we can go. We can go to these motoceros do desert. Desert Riders. Okay. But we still have the arena here of Magdar to conclude. we can go to the next planet. We can go to the next planet. Clank. I'm going to go to the next planet. I'm going to go to the next planet. And then, I'm going to go to the next planet. If you enjoyed this video, let me like. Compartilhe it on your social media. And if you've liked it and not make part of the channel, you can also subscribe. And don't forget to hit the bell. You can do it. All this helps a lot. It helps with the growth of the channel. And the channel will be able to bring more content. for you. So, until the next video. Beleza? Então, valeu. Falou. E até mais.